Ministra da Educação, o professor destacado Siratulabela Pública, o problema Siranebe Sirhasoro e o terreno e a média social. Ministra da Educação, o professor destacado Siratulia Hirakne, lhe o rússil no discurso e a cerimônia tomada de posse para o professor Atusatresin na fase da Toluqnen e a sexta semana. O professor destacado Siratulia Sirhanoremba, o professor Atulabela Pública e a mídia social também e a dirigente resolve o problema Hirakne. Lá resolve o problema, criada um problema como? Quando houve o problema ruma, o ministro e a secretária de Estado e a dirigente, quando houve o malo, o ministro da Educação resolve o problema. O professor tem que sair do centro. A rua hoje, o professor sai, chama-se a família, o ministro da Educação. Houve o problema ruma, durante o seu trabalho, mas isso acolhe o malo. A turma não é, isso resolve o problema. Quando houve o problema, isso não resolve, e o professor nunca gosta do problema. O professor tem que aprender a divulgar a solução para o problema. Lá, o professor, não há nenhum problema dele. Mais nenhum problema, nenhum solução. O ministro da Educação, o senhor dá o orçamento para a construção do edifício do professor Sira, que é o município Sira. Nós não tinha problema ainda, mas o governo continua o programa, a cina com a encaricidade, a vecina firmada, em Ranguona, a residencia dos professores. A segunda, a rua, o senhor dá a vida, mas, desfraziadamente, em Ranguona, a residencia dos professores. A senhora, o ministro da Educação, a vecina 2026, Em 1926, 17 e 1928, continua a ralar a turma e a professora de que a minha faz o bem de português. Se para a mudança, se é uma rua, se é uma rua, se é uma rua, se é uma rua. Se é uma rua, se é uma rua, se é uma rua, se é uma rua, se é uma rua. Se é uma rua, se é uma rua, se é uma rua, se é uma rua, se é uma rua. Pouca gente. Então, é uma rua, se é uma rua. Não vai se é uma rua. Isso é uma rua. Durante Tinaruanulo Resinona, o setor da educação se enfrenta a problema baraco de um-lil-infraestrutura, mobiliario no livro manual no didático Síria e Escola Síria e Território Nacional. Equipa Cobertura, GMN.